Uma e pico da Ronda Maleva, Tubiana colorada, nascida em junho de 2006. Uma filha de BT Pintado, que é um filho do grande campeão de esteio e impulso de pai passo, na Tubiana 52 do Santa Fé, uma filha de Hilário de São Bibiano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto